Toda igreja falsa tem crente falso que quer congregar nela pra justificar sua falsidade Esse tipo de gente evita igreja verdadeira, por quê? Porque ali tem doutrina, ali tem palavra, ali tem autoridade do espírito, ali o espírito age Então na igreja que ora, é agora que você pode assustar O espírito vai fazendo com que às vezes ela vá diminuindo Esse é o efeito sanfona, capítulo 1 só tem 120 E aí depois do culto de Pentecostes, tem 3 mil E aí quando chega do capítulo 5, tem gente que não quer nem ser crente Por quê irmão? Porque Deus vai tirando máscaras A igreja vai orando, ele vai revelando quem é e quem não é Tem cara de Moisés, mas o coração é de Coréia, Abirão e Bidatã Tem cara de Abel, mas o coração é de Caim Tem cara de Ovelha, mas o coração é de Lobo Tem cara de Anjo, mas o coração é de Demônio Se a igreja ora, o Espírito Santo desmascara tem cara de Anjo, um! E aí Abertura